Olá, bom dia. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília o lançamento do programa de acesso ao ensino técnico e emprego Pronatec Brasil Maior. O lançamento será feito pelos Ministérios da Educação e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Os Ministros da Educação e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior são, respectivamente, coordenador e vice-coordenador dessa área da política industrial, tecnológica e de comércio exterior do Governo Federal. O objetivo central do programa é auxiliar na solução dos gargalos de recursos humanos de nível técnico em setores estratégicos da economia nacional. Neste momento, convidamos o ministro Fernando Pimentel e o secretário-executivo Henrique Paim a assinarem o acordo de cooperação técnica entre o Ministério da Educação e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que viabilizará o Pronatec Brasil Maior no âmbito do Governo Federal. Informamos a todos que, na sequência deste evento de lançamento do Pronatec Brasil Maior, serão assinados acordos de cooperação entre o Governo Federal e as entidades representativas de diversos setores produtivos. Gostaríamos de agradecer as lideranças dessas entidades, parceiros essenciais ao sucesso do Pronatec Brasil Maior, que nos honraram com sua presença aqui hoje. O senhor Rafael Luquezzi, representando o senhor Robson Andrade, presidente da Confederação Nacional da Indústria. Paulo Safad Simão, presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Carlos Alberto Nolasco, representando o senhor Rodolfo Tourinho Neto, presidente executivo do Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada. João Paulo Barroso, representando o senhor Fernando Valente Pimentel, presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil. Reginaldo Braga Arcuri, presidente executivo do Grupo Farma Brasil. Antônio Carlos Rego Gil, presidente executivo da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação. Freud Oliveira, representando o senhor Luiz Mário Lucheta, presidente da Federação das Associações das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação. Eduardo Leão, representando a senhora Elisabeth Farina, presidente da União da Indústria de Cana de Açúcar. Luiz Roberto Marques, presidente da Associação das Indústrias Sucroenergéticas do Estado de Minas Gerais. André Luiz Batista Lins Rocha, presidente do Sindicato da Indústria de Fabricação de Etanol do Estado de Goiás. E Roberto César de Holanda Cavalcante Filho, presidente do Sindicato da Indústria da Fabricação do Álcool do Estado do Mato Grosso do Sul. Com a palavra, o secretário executivo do Ministério da Educação, Henrique Paim. Bom dia a todos. Eu gostaria de saudar aqui o ministro Fernando Pimentel, o meu colega de Ministério da Educação, Marco Antônio Oliveira, que tem conduzido muito bem esse programa para a Unatec, com sua equipe. Saudar aqui também o Nelson Fujimoto, um companheiro lá do Rio Grande do Sul, embora seja paulista. Mas aqui ele fala que ele é japonês. Japonês. Não sei se ele sempre foi. E cumprimentar aqui também o Rafael Luquezzi, o Paulo Simão também. Dizer que é uma satisfação estar aqui no Midique. Bem, o Pronatec é um programa importante, que tem um elemento fundamental que muitas vezes as pessoas não visualizam, porque sempre quando se faz um balanço ou que se faz menção ao Pronatec, nós estamos falando sempre de oportunidades para os jovens brasileiros, para os trabalhadores. Mas, se nós formos pensar do ponto de vista de gestão governamental, o programa conseguiu, de certa forma, organizar de forma bastante interessante a formação profissional no governo federal. Esses são os objetivos que a presidenta Dilma, lá quando começou o programa, traçou, e nós temos conduzido muito bem. E essa integração com os ministérios é que fez com que nós conseguíssemos alcançar esse objetivo. Hoje, nós temos a satisfação de dizer que são 12 ministérios que trabalham em conjunto com o MEC, organizando a demanda, e o Ministério da Educação, cumprindo o papel importante também de organizar a oferta desses cursos de educação profissional. E cursos de qualidade, porque envolvem as principais formadoras de educação profissional do país. Nosso objetivo, ministro, é ampliar cada vez mais essa oferta de educação profissional. O Brasil conseguiu avançar nos últimos anos de forma muito expressiva na educação superior, abrindo muitas portas na educação superior, praticamente duplicando o número de matrículas, de vagas, de ingressantes na educação superior. E nós precisamos fazer o mesmo com a educação profissional. O Pronatec tem conseguido atingir esse objetivo. Nós estamos falando de quase 4,5 milhões de matrículas já no programa. A meta é que nós cheguemos a pelo menos 8 milhões de vagas ofertadas, e quem sabe chegamos lá também em 8 milhões de matrículas, que é uma marca importante, e cumprir uma meta que a presidenta traçou lá em 2011. Então, nós acreditamos que isso é muito importante. E aqui, nós conseguimos fazer uma junção fundamental entre um programa que é o Programa Brasil Maior, que tem o objetivo de melhorar a performance do país em termos de produtividade, de competitividade, com um programa de formação como o Pronatec. Então, essa junção desses dois ministérios é fundamental para nós. Infelizmente, o ministro Mercadale não pôde estar aqui, mas ele, desde o início, foi um grande entusiasta dessa parceria com o Midic. E eu acredito que o Pronatec cumpra esse papel de fazer com que nós tenhamos cada vez mais um desenvolvimento do nosso país. Nós, recentemente, conseguimos avançar muito também no ensino técnico, também é uma demanda importante, porque nós trabalhamos com a formação inicial e continuada, que tem um papel agora mais emergencial para as indústrias brasileiras, mas também nós precisamos trabalhar em torno da questão do ensino técnico. E, no ensino técnico, nós queremos ampliar cada vez mais as matrículas. E, recentemente, fizemos uma experiência importante com o SisuTec, e chegamos aí, o secretário Mano Contorno está passando os números, a 175 mil matrículas já nessa primeira experiência que nós fizemos com as instituições privadas e também com o Sistema S e nossa rede federal e rede estadual. Então, nós acreditamos que vamos avançar mais ainda na questão do ensino técnico. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer essa parceria, dizer que o Ministério da Educação está à disposição. Estamos trabalhando com essas 120 mil vagas iniciais, mas tenha certeza, ministro, que se precisar mais, nós vamos colocar mais vagas para que a gente possa aprofundar no próximo ano, ter mais ainda essa parceria efetivada para que nós tenhamos resultado em torno do desenvolvimento do nosso país. Muito obrigado. Convidamos agora o ministro Fernando Pimentel para seu pronunciamento. Bom dia, amigos, amigas. Uma alegria ter vocês aqui nessa manhã. Eu vou ser breve, mas eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito, não só a presença, mas a colaboração do Paim, meu amigo, companheiro de muitos anos, não é, Paim? Do Marco Antônio Oliveira, do MEC, na pessoa dos dois, toda a equipe, a começar do ministro Aloysio Mercadante, também querido amigo, que não pôde estar aqui conosco hoje, e dizer que é uma equipe que está inteiramente dedicada e comprometida com esse objetivo. Não só o do ensino técnico, a melhoria da educação no Brasil. Então, fazer esse reconhecimento de público, porque é um trabalho que tem produzido frutos e vai produzir cada vez mais esse do Ministério da Educação. Agradecer a minha equipe também, o Nelson Fujimoto, o professor Mauro Borges, da BDI, enfim, todos que aqui no Ministério se envolveram na construção dessa etapa do Pronatec. Na verdade, isso é um segmento dentro do Pronatec. Eu queria aproveitar, eu quero saudar aqui o deputado Elton Prado, deputado federal por Minas Gerais, meu companheiro, meu amigo, aqui representando a Câmara dos Deputados. Eu queria aproveitar, gente, que nós estamos aqui em uma cerimônia, que nem é bem uma cerimônia, é uma coisa singela, para fazer uma reflexão pequena com vocês, sem ocupar muito tempo. A impressão que eu tenho, e isso se renova a cada ato desses, a cada momento desses, é que nós estamos vivendo no Brasil um período inédito. Nós estamos fazendo, e quando eu digo nós, não é o governo, é o Brasil, é a sociedade brasileira, é o conjunto das forças produtivas, sociais e, evidentemente, também políticas do país. Nós estamos fazendo um grande esforço e dando um grande salto e mudando de qualidade a economia, a sociedade, até as instituições do país. Quando você está muito mergulhado no processo, às vezes você não consegue enxergar o que está acontecendo no conjunto. Você está dentro da floresta, você vê aquelas árvores. A gente tem que fazer um esforço para tentar sobrevoar a floresta e enxergar o que está havendo. Nós estamos, ao mesmo tempo, assistindo e participando do lançamento e da consolidação do maior programa de concessões públicas da história do país, nem no Império. Outro dia, um amigo meu dizia assim, só as capitanias hereditárias, que o rei foi lá e entregou para três, eram três no início, quatro grandes proprietários que nem aqui vieram. Você sabe que os primeiros nem vieram aqui. Mas, desde então, nunca houve um programa de concessões públicas, concessões públicas para o setor privado, tão ambicioso e tão amplo quanto esse agora. Então, 7.500 quilômetros de ferrovia, 10.000 de rodovias, portos, aeroportos. Bem, então, esse grande evento. Nós estamos assistindo à consolidação do terceiro, ou quarto, às vezes segundo, maior mercado de consumo do mundo, que é o mercado brasileiro. Para tudo que a gente olha, para qualquer produto que você considerar, o Brasil é o segundo, terceiro, quarto. Medicamentos é o quê, Marcuri? Quarto mercado? É o quarto maior mercado do mundo. Caminhões é o segundo maior mercado do mundo. Cosméticos é o segundo maior mercado do mundo. Em alguns casos, cai para quinto. Mas nós nunca estamos fora dessa posição. Isso é coisa recente, de 10, 12 anos para cá. Nós estamos vendo o maior esforço educacional que esse país já fez na sua história para qualificar mão de obra de nível médio e de nível superior. Vocês imaginem, nós fizemos Ciências Sem Fronteiras, mérito da presidenta Dilma e do Ministério de Educação. da equipe do Paim e do Aloysio. O Brasil tinha, até começar o Ciências Sem Fronteiras, 5.500 bolsistas no exterior. 5.500 estudantes universitários em diversos cursos estudando no exterior as expensas do Estado brasileiro. 5.500 é nada. É nada. A China tem mais de um milhão de bolsistas no exterior permanentemente. Nós agora, com grande esforço, colocamos a meta de 100 mil. Já temos 48 mil, 53 mil bolsistas e vamos chegar a 100 mil. É a primeira vez que o país faz esse esforço tão grande. Quer dizer, juntando CAPS e CNPQ, tinha 5.500 estudantes. Era um privilégio. Era como se fosse uma coisa... Agora vai deixar de ser. Agora vai ser um programa acessível a estudantes do ensino superior que não precisam ser privilegiados, gênios ou sei lá. Enfim, vão ser estudantes comuns que vão poder ir ao exterior. Tudo isso somado faz um país que está dando um salto. Dar o salto significa correr riscos. Tem riscos nisso aí. Não tem... Eu gosto muito de um filósofo, já morreu, italiano, chama-se Norberto Bobbio. Na verdade, ele é mais cientista político do que filósofo. E tem uma citação dele que diz assim... A história dos povos... A história é um labirinto. E você não tem o mapa do labirinto. Então você percorre os caminhos e, quando você bate com a cabeça ali, erra, tem que voltar, refazer o caminho. E assim vai. Essa ideia de que a história tem um caminho que você vai repetindo... Ah, aquele país fez assim, eu também vou fazer, vai dar certo. É um erro. Não existe isso. Cada povo constrói a sua história e constrói dentro de um labirinto, que é o conjunto das relações políticas, sociais, humanas, em que você vai construindo. O mapa você não tem. Você vai fazendo o mapa. É muito fácil olhar para trás e fazer o mapa de trás. Vamos tentar fazer o da frente. É difícil. Nós estamos fazendo isso. O Brasil está fazendo isso. Com as dificuldades que tem, com as vicissitudes jurídicas, políticas, administrativas, mas está avançando. Se nós olharmos para trás, o caminho que nós percorremos foi um caminho de êxito, um caminho vitorioso. É por isso que eu sou otimista em relação ao país. Está aqui o nosso amigo Rafael Luquezzi, nosso parceiro fundamental nisso aqui, representando a CNI. O Paulo Simão, que tem sido um grande parceiro. Todos os amigos que estão aqui são personagens dessa construção. Ninguém é mais importante que ninguém nisso aí, não é, Paim? Nós todos trabalhamos a nossa cota e esperamos que, lá na frente, ela redunde em êxito. E aí tem os momentos de alegria. Eu quero encerrar mencionando um deles. Nessa semana, nós estivemos em Uberlândia, terra do deputado Elton Prado. Aliás, ele estava lá conosco, na cerimônia, com a presidenta Dilma, participando da formatura de 4.500, não, 2.500 alunos do Pronatec. Esse aí é um outro segmento do Pronatec. Aquele Pronatec é Brasil Sem Miséria. Então, o que é isso? São as vagas do Pronatec que o Ministério da Educação, em conjunto com o Ministério de... O MDS, o Ministério do Desenvolvimento Social, oferece aos jovens ou adultos das famílias do Cadastro Único. O Cadastro Único é o nosso cadastro dos programas sociais. São famílias que têm renda média abaixo, renda per capita, abaixo de meio salário mínimo. É isso, Paim? Vai me corrigindo que você entende esse negócio mais do que eu. É abaixo de meio salário mínimo por pessoa na família. Portanto, são famílias muito pobres, famílias que beneficiaram do Bolsa Família e tal. Bem, os jovens dessas famílias, ou até os adultos, tiveram acesso a vagas, estão tendo acesso, em diversas regiões do país, a vagas de ensino técnico, profissionalizante, ensino médio. E uma das primeiras formaturas foi em Uberlândia, 2.500 jovens e adultos, de cursos diversos, oferecidos pelo Senai, Senac, Seste, Senat, todas as entidades do Sistema S, reunidos no ginásio com suas famílias, tinham quase 10 mil pessoas. Uma cerimônia emocionante, Paim, muito emocionante. Por quê? E a presidenta foi muito feliz quando ela falou, porque ela captou o sentido daquilo. E até contou uma história, que eu vou repetir aqui para encerrar, essa manhã, e nós podemos trabalhar, porque ainda tem muita manhã pela frente. Aquilo ali é uma mudança de vida para as pessoas. Um diploma desse muda a vida da pessoa e muda a vida da família da pessoa. Então, a alegria daqueles jovens ali. E nós tivemos a oportunidade de participar da assinatura de carteira de vários deles, que já estavam saindo contratados pelas empresas da região. O Elton, várias empresas grandes lá já tinham recrutado seus jovens. Então, você sente nitidamente que o salto que nós estamos dando é um salto do país, mas é um salto também para a vida individual, para as pessoas. As pessoas vão ser mais felizes, vão ter futuro, vão olhar para frente, vão ver outros horizontes. E aí a presidenta contou um caso que emocionou a eles todos, porque ela disse assim, eu vou mencionar a história de uma pessoa que vocês conhecem. Só tem dois diplomas na vida, e o primeiro foi do Senai. Aí não precisou falar o resto, todo mundo sabia. Então, pai, eu acho o seguinte, nós estamos dedicados a uma tarefa, no seu caso, a educação. O nosso aqui é a indústria. Casado é uma tarefa que vai contribuir para alavancar esse gigantesco salto que o nosso país está dando para o século XXI. Nós já estamos no século XXI, nós temos que puxar o resto do Brasil para chegar no século XXI. Nós vamos ser uma nação líder desse século. Nós já somos, vamos ser cada vez mais. E depende do esforço de cada um e de cada uma de nós. Não falta trabalho e nem vontade de trabalhar. Nós vamos chegar lá. O labirinto, nós vamos vencê-lo. Muito obrigado. Esta solenidade está encerrada e tenham todos um bom dia. Você acompanhou ao vivo de Brasília o lançamento do programa de acesso ao ensino técnico e emprego Pronatec Brasil Maior. A parceria entre os Ministérios da Educação e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior vai oferecer cursos técnicos de formação e qualificação profissional voltados para as áreas estratégicas da economia, identificadas pelo setor produtivo. Os cursos são gratuitos. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.